Anota uma sacada bem simples aí, que muita gente boa só não chama como eu vou falar agora, mas utiliza. Toda pessoa muito top utiliza isso. Eu chamo de segredo do arranque automático. Na verdade, eu vou falar de três coisas aqui agora. Uma que está dentro da clareza, outra que está dentro da facilidade e outra que está dentro da recompensa. Porque assim, eu falo de cinco chaves e dentro de cada uma dessas chaves, eu dou pelo menos quatro códigos dentro dessas chaves. Como se fossem quatro subchaves. Primeira coisa, segredo do arranque automático, para quem está parado, é uma coisa que eu chamo de FIA 5. O que é isso? Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Tão simples quanto isso. Quando eu estou fazendo aquelas lives das 5 e 57 da manhã, que já são quase 500 ali no meu Instagram, o que eu faço? Eu peço para as pessoas, quando eu ensino isso, escrever na mão. Fala, escreva na mão. Escreva assim, FIA 5. Porque, Marcos, a gente toma centenas, centenas, às vezes milhares de decisões num único dia. E as pessoas, às vezes, não sabem por que elas estão procrastinando. O Henry Ford disse o seguinte, 85% das pessoas preferem morrer a ter que pensar, 10% acham que estão pensando e 5% apenas estão de fato pensando. E quem pensou, de fato, enriqueceu. Você que é empresário e está sempre comandando pessoas, você sabe disso. Cara, você cria processos justamente por quê, Marcos? Porque as pessoas não gostam de pensar. E aí, o que acontece? Elas ficam ali só fazendo a coisa no automático, no automático. Quando tem que improvisar, é onde tem que aparecer o empresário. Você ia falando aí? Que talvez, você falou 5% só pensa e talvez ainda que pensa e age deve ser 1%. Você pode reduzir para os 3% que eu gosto de brincar. E até tem um dado que me deixa triste, Paulo, que é o seguinte, 1% somente das famílias brasileiras tem uma renda acima de R$26.000, R$26.000, R$27.000, R$26.000, R$27.000, né? Então, assim, é esse 1% que pensa e age. Então, assim, e aí tem uma provocação que eu quero trazer, que tem muito conhecimento hoje disponível, abundante. Você produz um conteúdo incrível, eu produzo. Tem uma galera incrível que já veio aqui, não pode acelerar. Mas tem uma problemática disso. Excesso de informação cria confusão. Excesso de informação cria confusão. Aí as pessoas estão obesas de informação e raquíticas de execução. Então, o que eu gosto de recomendar muito para a galera? Escolha bem os mentores que você vai acompanhar, poucos mentores e vá com profundidade nesses mentores. A galera fica pulando muito de mentor de conteúdo e não implementa. Então, é o seguinte, sabe não é aquele que sabe, sabe é aquele que faz. Usa o que entra no seu ouvido, traduz isso em comportamento. Ô Marcos, tem uma parada muito foda que é a seguinte. Justamente por pensar nisso, nessa galera que fica falando, 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 não faz. Já são quase 500 lives, como eu disse, que eu faço 5h57 da manhã. E você viu que eu falei, cara, eu quero começar a malhar. Mas às vezes aquele processo de ir até a academia já faz você parar no meio do caminho. Então, o que eu fiz? Uma coisa que muita galera da produtividade aí tem que ficar muito atenta. Porque assim, se disseminou o seguinte, ó, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, três coisas, porque isso não é produtivo. Marcos, não é porque você não consegue assoviar e chupar cana, e olha que diz que Banguelo consegue. Não é porque você não consegue assoviar e chupar cana, que você não consegue fazer duas, três, às vezes até quatro coisas ao mesmo tempo. O que acontece? Tem um negócio que eu quero ensinar para essa galera aqui, chamada emparelhamento de hábitos. Eu ensino isso, tem um empilhamento e tem um emparelhamento de hábitos. O que é o empilhamento? É você fazer uma coisa e na sequência já fazer outra. Você usar o próprio hábito para chamar outro hábito. Você sabe que eu estou quase mil dias acordando antes das 5h da manhã, eu me dou uma folga, às vezes duas por semana, nesse hábito. E antes que alguém venha falar de milagre da manhã, diz daquilo outro, cara... É por isso que você não me atende uma hora da manhã, você já está dormindo. Uma hora da manhã, eu já estou dormindo. Então, o que acontece? Antes que alguém fale assim, ah, porque é o livro... Não, nem entro nessa discussão. É simplesmente porque eu gosto de... Quando chega 9, 10 da manhã, Marcos, eu gosto de ter a sensação que o universo está acordando para fazer aquilo que eles prometeram que vai fazer a Terra 18 e eu já fiz aquilo que eles estão só prometendo. Então, assim, mas o que acontece? Eu acordava 5 da manhã, eu antigamente não fazia live. Aí eu começava a fazer outras coisas, eu já tinha consciência. Mas eu percebi o seguinte, eu falei, cara, se eu acordar 5 da manhã, 5,57, eu já fizer uma live, cara, eu já vou ter gerado conteúdo, já vou ter gerado valor para a galera de uma forma sensacional. Então, eu fiz uma coisa chamada empilhamento de hábitos. Após acordar, o que você vai fazer? Um dos maiores especialistas do mundo de hábito, o pessoal do Brasil não conhece, mesmo alguns caras muito bons, que é o BJ Fogs. Esse cara é PHD para uma universidade americana e ele fala, depois disso, vou fazer aquilo. Essa é uma das estratégias mais poderosas, porque quando você empilha um hábito na sequência de um que você já tem, é mais fácil, porque o gatilho é o próprio hábito. Você, por exemplo, já tem o hábito de jogar o tênis. Vamos imaginar que você queira instalar um novo hábito. O que você faz? Após eu jogar tênis, eu vou fazer tal coisa. E eu tenho, eu sempre coloco. Porque depois que eu jogo tênis, eu fico muito criativo, eu fico de bom humor, eu fico com autoestima, com autoconfiança. Dá para perceber. É, você percebe, né? Aliás, é o tempo todo, né? É que eu olho no espelho assim, o espelho fala para mim, nossa, que cara incrível. Aí eu acredito, entendeu? Porque assim, cara, é melhor ser um cara dentuço, orelhudinho, que nem eu, assim, e se achar foda do que ser bonitão e se achar firula, né? Que é a questão da autoimagem, do autoconceito e da autoconfiança, né? Então, assim, o que é a sua autoconfiança? É o quanto você tem na sua cabeça um índice de auto eficácia. É o quanto você se sente preparado, né? Já o autoconceito é o quanto, o que você pensa sobre você ao se olhar no espelho, né? E a sua autoimagem, que está bem ligada à sua autoestima, é o quanto as pessoas percebem que você é bem com você. E esses três elementos estão intimamente conectados. E para mim, assim, muitas vezes o empreendedor pode perder tudo, mas se ele não perder a autoconfiança dele, ele recomeça, ele reconecta, né? Ele reconstrói. Ô, Paulo, o que você acredita que pode ajudar as pessoas no sentido delas deixarem hábitos ruins? Ou seja, hábitos que não estão ajudando elas a caminhar na direção que elas mesmas gostariam de estar caminhando e não estão. Legal. Eu vou terminar só a definição do empilhamento e do emparelhamento. Boa, boa. E na sequência eu já falo essa aí. O empilhamento é essa sequência. É você pegar um hábito atual e na sequência colocar um hábito novo. Então é HA mais HN. Hábito atual mais hábito novo. Então, você já tem o hábito de acordar tal hora. O que você vai fazer depois de você acordar? Você já tem o hábito de jogar tênis. Então, o que você vai fazer depois de você jogar tênis? Já o emparelhamento de hábitos é você fazer ao mesmo tempo. Porque assim, Marco, tem coisas que são absolutamente recomendáveis. Você sabe que eu tenho algumas empresas, uma delas é de preparação para concursos, que foi justamente fruto da minha experiência pessoal com o concurso. Hoje eu sou tabelhão de notas, sou tabelhão de protestos, sou registrador de imóveis, tipos de documentos, pessoas jurídicas, pessoas naturais. Passei 14 vezes em 14 estados nesse concurso. E o que acontece? O que eu descobri estudando? Que, cara, correr e ao mesmo tempo escutar uma aula é absolutamente produtivo. Correr e ao mesmo tempo escutar uma música é absolutamente produtivo. Então, tem coisas que dá para fazer ao mesmo tempo e vai ser 10 vezes mais produtivo do que fazer uma por vez. Ah, não, eu vou correr, depois eu vou escutar música, depois eu vou fazer tal coisa. O problema é que as pessoas generalizam tudo. Realmente, tem coisas que se você fizer ao mesmo tempo, você vai acabar se atrapalhando. É por isso que eu tenho um negócio que eu chamo de... É por isso, Paulão, que a galera passa horas fazendo um dois lá e falando no WhatsApp. Emparelhamento. O Marco faz emparelhamento de hábito. Enquanto ele está cagando, ele está comandando a empresa. Quem nunca, quem nunca vai falar que na hora que você está fazendo um dois, você só fica lá. Não, eu acho que... Quem estuda muito para concurso, ou empresário também, o cara inclusive coloca estrategicamente ali a matéria que tem que revisar. Na hora que ele está no momento ali fazendo um dois, né? A pessoa pode colocar sabe o que também, Marcos? Ali, o mapa dos sonhos. O cara está ali naquele momento desafiador e coloca o mapa dos sonhos. Então, galera, é o seguinte, manda no meu direct o que você costuma fazer fazendo um dois. Brincadeira, brincadeira. Abstrai isso aí. Mas agora vai... Você falou do emparelhamento, né? O empilhamento é hábito atual, mas hábito novo. Empilhamento. O empilhamento. Agora, o emparelhamento, ou como diria o James Clear, empacotamento de tentações, é quando você pega um hábito que você quer, e aí é a sacada aqui, com o hábito que você precisa. Para fazer ao mesmo tempo, eu inclusive recomendo, Marcos, o seguinte, isso é para tornar o hábito atrativo. Você pega um hábito que você quer e mistura com o hábito que você precisa. Eu te falei que eu estou há mais de 700 dias seguidos estudando inglês e alemão. Então, o que eu faço? Às vezes, eu estou com zero vontade de assistir uma aula de inglês. Mas, cara, é quase impossível eu não querer assistir uma série do Netflix ou um filme legal. Então, eu coloco um filme e assisto em inglês. Nesse momento, eu estou pegando um hábito que eu quero, que é assistir o filme, misturando com o hábito que eu preciso, que é o do inglês. Eu já assisti várias vezes aquela série Arremesso Final, do Michael Jordan, tanto em inglês como em alemão. Eu já louvei, já me conectei com o Cristian Alemão, por conta de algumas músicas que eu passei a escutar em alemão para poder fazer esse momento. Isso a pessoa consegue fazer, assim, de uma forma assustadora. Ela consegue colocar uma porrada de hábitos naquele momento que ela está fazendo. É o Paulo.